Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver a gameplay lançada pela Warner do Gotham Knights do jogo, né, do Gotham Knights. A gameplay do Asa Noturna e do Capuz Vermelho, tá? É isso, saiu a gameplay, aí o Jeff tá, o Game Director tá falando com a gente. A gente pode, né, dar aquela avançadinha show, porque a gente não vai trocar uma ideia. Ó, saiu em português legendado no canal da Warner Brasil, mas eu tô assistindo aqui no canal da Warner Gringa, porque aqui ele tá em 4K, tá? Eu não sei se ainda não terminou de processar no YouTube brasileiro, enfim, não sei como é que é. Mas vamos que vamos, tá hypado pro jogo? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Vamos ver qual é que é a boa, deixa eu aumentar aqui o volume, tá rolando aí aquele... Tá rolando caixinha. Não tem arrepia assim, tá rolando caixinha. Olha aí. Olha aí. Tamo patrulhando a cidade aí no meio, um corre muito louco. Tá falando que todos os heróis... Ah, tá falando que todos os heróis, né, porque tem vários heróis, mas todos tem uma maneira diferente de se movimentar pela cidade. E o Asa, ele vai com o Nightwing, com o Glide, né? Caraca, tá igual do Batman! Mano! Mano, ele falou que cada herói, né, também luta de uma maneira diferente. E o Red... Caraca! Tá, isso é muito legal. O que ele falou, cada um se movimenta de jeito diferente, um deles são saltos... É, Lips, Míticos, alguma coisinha. Que isso, velho? Muito bom, mano! Ó! Chutinho na canela, chutinho na... Nossa! Que... Ah, o Tati falou que, né, os ataques são todos diferentes. Então, por exemplo, o Capuz, ele não... Ele atira... Balas não letais, que machucam muito. Então, a gente fica vendo o cara ali atrás. Que da hora! Mano, que da hora, velho! Ah, ele tá falando sobre a interface ser totalmente personalizável. Então, você pode colocar alguns elementos. Ele colocou um elemento aqui embaixo de mim. Então, ele falou que você pode deixar a UI bem... Eu gosto de um jogo com a interface limpa, hein? A UI? Eu falei a interface, né? Em tradução. É difícil. Ó! Together? Nossa! Cara, legal! Legal! Gostei! Os jogos do Batman são muito bons, né? Mas a gente não podia fazer uma sequência e zerar todos os jogos do Batman em live, né? Ia ser legalzíssimo, eu acho, inclusive. Nossa! Caraca, ele vai tancando as bombas e fodas! Ah, todos podem usar o Bat-Cycle. Nossa, que jogo bonito! Ô, tá bonito, velho! Nossa, que da hora, mano! Nossa, que da hora, mano! Ô, tá muito legal isso, chat! Eu adoro que Gotham é a cidade mais perigosa do mundo mesmo, né? Moleque, não tem mais bandido em lugar nenhum do que em Gotham. Ih, a gente mora no Brasil, hein, mano? Pra gente falar isso, o Gotham tá realmente aí precisando de heróis. Nossa, que da hora, vocês viram? Ele colou a bomba no maluco, jogou e blei! Bleh! Nossa, eu tô muito feliz, mano! Caraca, parece muito bom! Inclusive, parece que você liberou a pré-venda, viu, manos? Caraca, velho! Mas tá muito legal essa gameplay, mano! Ó! Ó como vai! Eita! Olha que da... Nossa, 90... Ah, aí é a base. Que da hora, mano! Mano, eu tô muito feliz, velho! Aí tá falando que pelo menu você consegue, né, ou avançar na história ou fazer os desafios. Olha o mapa, velho! Nossa, velho! E aí tá fazendo uma investigação agora. Aí você pode fazer os upgradezinhos. Pô, isso aí... Isso aí pra ser... Isso aí pra deixar de ser legal e se tornar chato, é um pulinho, né? Ficar só gastando pontinho, às vezes você... Ai, mas agora que eu vi que essa armadura muda! Que da hora! Vocês viram essa armadura? Eu não tinha prestando atenção! Olhos visuais, mano! Ah, então, assim, de novo, é legal, né? Você escolhe o estilo do seu equipamento, você coloca ele e você vai pra missão, tipo assim... Ah, esse aqui bate e cura, esse aqui é mais furtivo, né? Mano, mas tá muito lindo o game, velho! Tá muito lindo, mano! Tá muito legal, mano! Nesse ponto da história, nossos heróis ainda estão processando a perda do Batman. Mano, o jogo tá muito da hora, que loucura, irmão! Tem data, bom, se tem pré-eventa, deve ser esse ano já, né? Os caras... Pô, a Warner normalmente não ramela nos lançamentos, não. Ah, essa aí é Fast Travel, ó. Isso aí foi um Fast Travel. Nossa, velho! Ow, que da hora, mano! Que isso, irmão! Dá pra ver no menu ali de baixo, ó, ele tem um botãozinho pra puxar a moto, né? Abate motoca! Abate a cicleta! Tem um botãozinho de cura, tem um botãozinho que eu não sei o que é, e tem um diálogo. Ali nos botões direitos, a gente tem as habilidades dele, né? Então tem um tornado, tem um ataque atômico, deve ter um arremesso de alguma coisa, os dardos. A movimentação, pelo jeito, está bem facilitada, a cidade, pra variar, está zerada, né? Não tem ninguém na cidade, são só os criminosos mesmo. Saiu na rua, é criminoso, engota! Eu gostaria de ver um pouco dos civis gritando, desesperados, tirando fotos, isso é legal também, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Caraca! Ih, rapaz, eles estavam comentando sobre o que o pobre bastardo fez, eles devem estar provavelmente aí com alguém preso, torturando, sei lá. Caraca, é essa finalização, hein? Assim, né? O jogo, de fato, parece que já está bem avançado, ele está bem bonito e tal. Mas engraçado, né? O boneco parece que está pisando muito macio, né? Não parece que ele está flutuando? Por que eu estou com essa sensação estranha? Mas não é, né? Não estou fazendo mal, não. Defeito. Parece que ele está andando muito leve, não sei porquê, eu dou essa impressão. Parece que ele não está pisando no chão, parece que ele está planando. Nossa, velho. Essa engine de luta do Batman, é aquilo. Eu não sei se vendo sem jogar... Você já jogou o Batman? Eu não sei se vendo sem jogar, parece boa. Mas essa engine que eles usavam era muito boa, mano. Porque você fica aqui no botão, parece que você está dançando no controle, mano. É muito legal, mano. É a mesma dos Batman, né? E aí você fica... Parece, pelo menos, muito. É 100% igual. E é o Warner, deve ser. O Warner Fun está com aquele sistema do Nemesis lá do... Do... Sombras da Guerra e não estão dando uso para aquele sistema, hein, mano. E é patenteado aqui lá, vocês estão ligados, né? Mano, eu estou me perdendo aqui na câmera. Ih, eu estava indo para o canto, eu estava sumindo. Agora eu fui para o outro canto, tá bom. Meu toque está atacado. Estamos sim. Mano. Isso está muito legal, tá? Ah, essa é a do Coruja, não é? Eu estou muito louco. Não é, clã das Coruja, um negocinho, não é? Eu não lembro, gente. Eu não sou muito das HQ, não, tá? Eu assisti os desenhos. Ó! Os inimigos bufados. Mano. Nossa, agora ele vai mostrar a mesma luta, só que com o capuz, velho. Mas eu gostei mais do do Asa, hein. Acho que o Asa é mais mexido de gameplay. Ó! Yeah! E o Slide. Pô, mano, eu espero assim, né? Na verdade, um dos bagulhos que eu tenho expectativa é a variedade de inimigos, tá ligado? E me parece que vai ser meio que a mesma vibe sempre, assim. Espero que eles consigam pelo menos manter a gente em tretidão, tá ligado? Nossa, porque os combates já é bom, né, mano? Olha! Caralho, eu droppou o frame já na apresentação. Aí é foda, hein? Eu estou droppando o frame pra caralho. Mas tudo bem, está muito efeito ali. Os caras, de fato, ainda não estão finalizados o jogo, provavelmente, né? O que a gente está recebendo agora é um trailer e um anúncio de pré-venda, né? Ele ainda não... Turn Gold, né? Ele ainda não está terminado. Pô, eu quero muito ver essa pré, porque eu acho que deve ter data já. Nossa, mano, bom demais, hein, mano? Nossa, bom demais, hein, mano? Ô, eu quero muito jogar, velho. Ô, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês estão hypados, provavelmente vai ter conteúdo aqui no YouTube. Sempre tem alguém que perguntam, vai ter conteúdo? Vai ter. Se for um jogo mundo aberto, adoro produzir conteúdo de jogo mundo aberto. Não deve ser Patflix, tá? A gente deve zerar em live, talvez, e produzir o conteúdo de exploração e tal aqui no YouTube. Dica, exploração, builds e tal, que eu gosto muito. Olha o cara que eles falaram lá em cima. Oh, poor bastard. Cara, olha o design do lugar, do ambiente. Nossa, isso está muito da hora, mano. Nossa, está muito da hora, mano. Está muito da hora, está muito da hora. Ih, caralho. Dia 25 de outubro, Gotham Knights. Ah, você faz o Pro Order, você ganha a motoca. Uma motoca diferente, mano. Bom demais, mano. Bom demais. É isso, senhoras e senhores. Gostaram? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para muito mais conteúdo. Pô, empolguei, hein, mano? Caraca, empolguei forte. Quero muito. Olha a Gotham, mano. Que isso, hein, mano? E a engine do Batman já era muito boa. Eles devem ter melhorado ela. Mano, pica, hein? Pica. Manda aí os comentários que vocês acharam. Muito obrigado você que assistiu. Tamo junto. E está lá oficialmente... E está com legenda em português lá no canal da Warner, caso você queira ver alguma coisa, tá? Eu vi pelo gringo, porque o gringo está em 4K. Mas talvez é a hora que esse vídeo saiu. O da Warner já deve ter processado em 4K também. Tá bom? Beijos. Vocês são incríveis. É nóis. Até a próxima. Hasta luego, bebê. E tchau.